Olá pessoal, tudo bem? Bom, trouxe três músicas hoje, três músicas muito legais e ó, o mais legal disso é porque ela usa quase a mesma sequência, tá? As duas primeiras músicas que eu vou mostrar para vocês, usa a mesma sequência, quer dizer o que? Que você pode estar tocando aí no churrasquinho, ou na sua casa, para o amigo e tal, você vai usar as três músicas, se quiser fazer as três em seguida sem parar de bater, vai ficar muito legal, tá bom? Se você treinar legal, vai ficar muito bom mesmo. Vamos usar aquela linguagem da batida da outra aula que a gente já fez, então se você não assistiu ainda, vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês acompanhar as outras aulas, que é as aulas de ritmo, balada, pop, tá? Tem também no canal, ainda não acessaram, legal, precisa o pessoal que está me acompanhando acessar, batida pop rock também, tá? É só procurar lá, na minha playlist, só aulas com o Alexandre ou aulas com o Alexandre, tem essas aulas lá, tá bom? Então, vamos para as músicas aí, tá? Então, sem mais delongas aí, ah, não se esqueça de dar um likezinho aí no canal aí e compartilhar com os amigos, tá bom? Então vamos lá para as aulas. Bom, pessoal, agora a gente vai para a música Gostava Tanto de Você, do Tim Maia, que é muito legal, a gente vai emendar três músicas, tá bom? Primeiro a gente dá uma passadinha mais ou menos aqui, tá? A gente pode dar umas paradinhas de vez em quando aqui, porque eu estou com o meu computador aqui na frente e vou estar seguindo aqui também. E vou disponibilizar também para vocês a cifra aí, tá? Então, pede lá no meu canal, tá? Que eu vou mandar a cifra para vocês, tá? Então vamos lá para a aula. Primeiro acorde é um acorde de Lá com sétima maior, que é esse acorde aqui, ó. Quem conhece Lá maior, ó, Lá com sétima, a sétima está passando aqui no meio, aí a gente vai colocar o dedinho aqui, ó. O dedo 1 na terceira corda, de baixo para cima, primeira casa, segunda e terceira, tá, ó. Isso aqui, tá? Esse acorde é muito legal, usado em MPB pra caramba, ó. O segundo acorde a gente vai usar a versão do Lá, desculpa, Si menor 7, tá? Então vamos aproveitar que a gente está com o dedo aqui já no Lá, no acorde de Lá. Lá maior, ó, Lá maior, Lá menor. Aí tira o dedinho 3 aqui, vai ficar com sétima, ó. Você viu que esse Lá menor, ele usa a pestana, que é essa pestana artificial, tá? Que tá, eu estou apertando duas cordas e daí tem outras cordas soltas junto com ele, ó. Eu estou batendo a corda 5, a corda 3 e a corda 1 está solta, entendeu? Porque está presa na pestana, né, ele já está na pestana aqui, né? Quem usa o capotraste, às vezes usa o acorde, mas a pestana é artificial, tá bom? Então vamos lá, ó. Então Lá menor, tá? Agora a gente vai estar fazendo com o dedo 1 e o dedo 2, a gente vai fazer com o dedo 3, desculpa, dedo 2 e dedo 3, tá? Vai ficar assim como se tivesse uma pestana aqui mesmo, né, ó. Então aí o que a gente vai fazer? Vamos subir a pestana. Existe uma escalinha que ela, assim, tem notas naturais e sustenido, se estiver subindo, né, e bemol quando estiver descendo. Isso vai ser uma aula que eu vou colocar aí daqui a pouco, uma aula meio teórica, tá bom? Pra vocês entenderem esse princípio aí. Então eu estou aqui no Lá. Se eu subir meio tom no Lá, vou ter o Lá sustenido menor e mantendo sempre menor, porque eu estou com um desenho menor. Lá sustenido, Si, tá? Então esse acorde aqui, ó, Si menor, tá? Ele vai seguir uma sequência, ó, Lá, Si, Dó, Dó sustenido menor. Vamos usar ele também, ó. Então vai ser o Lá, o Si e o Dó sustenido menor, tá? Na volta a gente vai usar o Mi ou o Mi com sétima, tá bom? Também tem um outro acorde que pode ser usado, mas eu acho que ficaria legal mesmo usar o Simplesão Mi mesmo, por exemplo, né? Depois a gente pode fazer alguma música, a gente usa isso aqui. É um acorde de Mi 4, 7, 9. É um quarta, sétima e nona, tá? Mas vamos usar aqui mesmo, acho que vai ficar legal. Então vamos lá pra música. Vamos lá, ó. A levada, a balada, né? A pop que a gente já aprendeu aí, ó. Mais um pouquinho. Vamos lá. Introdução. Então... Fica legal. Não sei por que você se foi, muita saudade eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus que não pude dar. Você marcou na minha vida, me ver morreu na minha história, chegou até medo do futuro. Eu sou tão queimia a porta batido. E eu, para-pa-pa-pa-pa, gostava tanto de você, para-pa-pa-pa, gostava tanto de você. Você, é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você, é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu sonhava, baby. Agora, a gente vai fazer a terceira música. A terceira música, vou colocar aqui, pra mim, né? Depois eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Desenho de Deus, tá? Do Armandinho, que é bem tranquila. Tem um acorde diferente da sequência, mas se você quiser usar o acorde, vamos dizer aqui, o acorde que vai entrar, né? Esse acorde aqui, que é o Ré com sétima maior, ele é legal pra caramba. A versão de pestana dele daria aqui na quinta casa, né? Mas aqui tá bem tranquilo, ó. Ré com sétima maior pode ser substituído pelo Si menor 7, que tem as notas parecidas, tá? Mas dá um colorido diferente, tá? Então, ele usou a pestaninha. Mas se você estiver tocando no churrasquinho aí, quiser usar a sequência e voltar e tocar as três músicas, assim, de uma vez só, você pode fazer, tá? Mas pra dar uma carinha diferente, eu acho que é legal fazer a pestaninha mesmo, né? Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Tá bom? Tá? Na segunda parte, ele faz o acorde aqui de Dó, Cícone menor, ó. Volta pro Si menor, é uma sequência como se fosse assim, ó. Igualzinho, né? As outras músicas, né? Vamos lá, vamos falar Ré com sétima maior. O Ré com sétima maior, se você quiser usar naquela versão das duas músicas que eu ensinei antes, você pode usar o Si menor 7 no lugar do Ré com sétima maior. Vai funcionar legal, dá um colorido diferente, né? Eu gosto mais do Ré com o sétima, além de ser mais fácil, né? Mas, pelo fato de você estar fazendo uma sequência, Lá, Si, Dó, Si, Lá, seria mais fácil você usar ele, tá? É isso aqui, né? Então vamos lá pra música, tá? Vamos lá, Desenho de Deus. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar O papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Mudou muita poesia no seu coração E a sua humildade pra chamar minha atenção Tirou a sua voz do prófone de meu mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu Eu mais ou menos, que a música ainda não dominei a letra, tá? Mas aqui, ó, na segunda parte Ela vai ficar sempre a mesma coisa, ó Sempre assim, ó Se você estiver tocando e quiser voltar pras músicas Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, bebê E sou feliz, ó Agora Não sei por que você se foi Das saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Eu pude dar o seu amor pra minha vida O meu morreu na minha história De bater medo do tudo Da solidão Em minha porta A partir Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Ah, então pode música Um desenho Vamos fazer devagar Nos outros vídeos eu vou colocando outras Morando na beira do mar E vai Dá pra fazer outras músicas também Que às vezes não é Balada, mas ficaria legal de balada Ah, cara, dá um monte de coisa aí Vamos devagar, né? Pra gente conseguir treinar as músicas, tá bom? Treina e depois me fala Como que tá saindo as músicas aí Tá bom? Um grande abraço E vamos pras próximas aulas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau